Salve galera, espero que vocês estejam bem. Estou aqui para apresentar para vocês os produtos que a Sarca Tático me disponibilizou para divulgação no Brasil. Da esquerda para a direita nós temos os produtos, que é a capa de colete Warrior, capa de colete Falcon, o Plate Carrier Belto e o Plate Carrier Krieger. Em seguida temos também a placa de proteção de nível 4, Warrior Elite. Poxa, eu escolhi essa placa, pois pelo menos ali ela vai segurar tudo que é projeto Armor Persinking 762 e 556. Temos diversos portas carregadores, que seja de pistola, fuzil, vários bolsos para utilidades, até mesmo eu escolhi esse especialmente para colocar o meu Night Vision. Temos duas luvas e essas luvas são door kickers, então tem uma proteção maior. Escolhi duas matérias diferentes, sendo uma de couro para tudo que é atividade de rapel e uma outra que tem uma desteriedade melhor para todos os trabalhos do dia a dia, principalmente palpação e tudo que nos permite ter uma proteção maior sem perder a destreza. E dois capacetes, sendo o Sigma e o ST Alpha. A grande vantagem do ST Alpha é que este pequeno modelo aqui tem somente três tipos no mundo e sendo um deles aqui no Brasil, onde é o novo protótipo da Sarca Tactical que eles estão desenvolvendo aí com algumas particularidades que eu apresentarei em um próximo vídeo. Aguardem em breve terá um conteúdo da hora para vocês. Tamo junto, desejo a todos um excelente dia e um forte abraço.